Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Farming Simulator 2015 E bora lá, mas podem ver que está 100% cheio aqui de trigo Eu vou agora descarregar aqui, vamos ver se eu lembro, beleza mano Vamos colocar tudo aqui velho, pera aí um pouquinho mais para trás, beleza A gente está caindo fora mano, ou não? Tá, está caindo fora, como para isso daqui? Beleza, vamos arrumar aqui, para não cair nada fora velho Acho que assim está bom hein, vamos ver Vamos lá mano, um pouquinho mais para trás, agora sim velho Está caindo tudo dentro Vamos lá, encher isso daqui E eu vou coletar mais trigo ó, tem só uma partezinha aqui agora Eu vou coletar o resto e vamos tentar vender isso daqui né Será que tem como pôr mais coisa aqui? Acho que tem como pôr mais coisa aqui hein mano, tem bem pouquinho aqui agora ó Eu acho que isso daqui deve dar um, sei lá, uns 10%, 20% Vamos ver aqui velho Pera aí, vamos aqui Como que liga tá, beleza Vamos lá mano, vamos coletar o resto E depois já vamos ver o que temos que fazer velho Só tem bem pouquinho mesmo, tem uma marcação aqui do lado já Bom, tem uma marcação ali, eu não sei o que vamos precisar fazer depois Não sei aonde vamos ter que levar esse trigo para vender ele né Vamos subir aqui a parada Para não estragar a máquina velho Ó, descarregar, boa O trigo está sendo despejado no reboque Se você quiser pode voltar atrás e colher mais trigo E depois descarregá-lo aqui até o reboque estar cheio Beleza, é isso que eu estou fazendo então Vamos lá, ligar aqui de novo Vamos coletar tudo aqui velho Eu preciso testar o modo multiplayer O Torras também está com esse jogo E eu preciso ver se funciona do mesmo jeito O multiplayer aqui na campanha, tá Se dá para nós dois cuidarmos aqui da mesma fazenda Seria legal né, enquanto um vai colhendo O outro vai lá descarregando Seria bem mais fácil velho Ó, só tem um pouquinho aqui agora hein velho Vamos ligar, já peguei mais ou menos a mãe aqui Nessa ceifadeira, eu acho que é esse o nome não é Eu acho que mais umas duas ou três passadas Já terminamos aqui a parte do trigo E depois vamos poder vender ele Na verdade eu não faço ideia de onde vamos poder vender esse trigo Mas eu acho que o jogo vai nos ajudar com isso né Eu acho que mais umas duas passadas hein velho Deixa eu deixar bem reto aqui Vamos ligar aqui de novo É, eu sei que usando aquela parada do cruzeiro É melhor né, pois eu acho que coletamos mais trigo com ele Mas também não tenho certeza Vamos tentar pegar essa fileira inteira aqui Boa mano, não deixa nada para trás velho Deixamos algumas para trás ali Vou fazer a volta Olha mano Caraca, coletamos tudo aqui velho Vamos abaixar aqui Se vocês estiverem ouvindo um barulho É de novo o meu vizinho maldito com a furadeira dele velho O cara deve estar furando a cabeça da mulher mano Só pode Vamos lá Queria pegar tudo de uma vez Só que eu acho que não vai dar Bom, mais uma aqui só E já terminamos velho Deu 25% ali Pouco mais do que eu esperava Vamos lá Passar direitinho aqui a última Fazendo essas travadas né mano Mas eu não sei o porquê ó Beleza Terminamos tudo aqui velho Vamos lá descarregar agora E ver se dá para descarregar esses 26% Que tem aqui né Por cento né Na verdade Vamos ver Não posso ficar nem tão perto Nem tão longe Acho que aqui é uma posição boa Vamos lá velho Espero que não caia nada para fora Beleza Beleza ó mano Eu já sou velho Um fazendeiro mano Caraca Estou mandando muito bem como fazendeiro velho Vamos lá Beleza ó Terminou Vamos puxar aqui de volta Já vou sair aqui do carro Ou do trator né E vamos entrar nesse outro aqui Vamos ver a dica ó Quando quiser continuar a sua visita guiada Saia da ceifadeira e entre no trator em frente ao reboque Tá vamos entrar aqui então Agora acople o reboque a esse trator Vamos ver acoplar Beleza mano Uma viagem breve Foi marcada uma nova localização no seu mapa Dirije o seu trator com o reboque até o local indicado E toque no ponto de interrogação Beleza Vamos lá tirar isso daqui daqui Vamos lá então Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Para ver onde que é Beleza Esse mapa é bem confuso velho Ele funciona meio que tudo ao contrário né Vamos virar aqui então Quero agradecer também Quero agradecer também o feedback que teve tá O primeiro vídeo aqui do Farming Simulator É vocês gostaram bastante do vídeo Então com certeza Eu vou fazer uma série aqui no canal tá Já que eu gosto bastante de jogos de simulação Vamos ver essa estradinha aqui Será não Vamos certo Vamos lá então mano Continue apoiando tá Esse vídeo galera Não só esse vídeo como os outros vídeos do canal também tá Estou fazendo a série do The Witcher também Que é um jogo fantástico velho Estou fazendo também a série do Paper Please Que é um jogo muito legal também E beleza Eu acho que é a espada vermelha aqui hein Vamos ver Vamos entrar por aqui ó Vamos ver se conseguimos vender aqui mano Boa O ponto de interrogação está aqui ó Vamos lá então Beleza Ganhar dinheiro Essa estação de descarga É um dos locais do mapa Onde você pode vencer Ou vender na verdade A sua colheita Você poderá verificar os preços atuais De todos os produtos Abrindo o menu de estatísticas Em armazenamento preços Vamos ver Armazenamento preços Cadê aqui ó Cadê mano O trigo velho Ué não tem trigo aqui ó Leite, lã, sementes, ovos, combustíveis Palha, grama e feno Será que isso é um feno? Não sei velho Eu queria saber o trigo Olha os ovos Valem bastante hein velho Ovos, lã Depois combustível E depois vem o resto O leite também vale até que bem Bom acho que isso é um feno Pois está marcado ali né Está em negrito Cinco centavos Não sei se é o quilo Não faço ideia velho Temos ali sessenta e dois por cento ó Vamos ver Tem uns cinco mil e oitocentos Vamos ver Quanto vamos conseguir aqui Tá, vender a colheita Movimente o trator De forma que o reboque Fique por cima do fosso Assim que o símbolo de descarga Surgir no lado direito da tela Você poderá descarregar o trigo E vendê-lo Ó, podemos descarregar aqui então hein É seguro isso mano Não vai cair nada pra fora não Vamos deixar aqui para garantir ó Ah, vai cair pra fora hein mano Não, não caiu pra fora não Beleza mano Olha, estamos com quase dez mil Ganhamos três mil e quinhentos e vinte Está bom né Está bem bom velho Tudo vendido, muito bem Vender as colheitas É a principal forma de ganhar dinheiro Como agricultor Beleza mano Mudar de veículo Vamos mudar para outro trator Use direcional Esquerda e direita Para percorrer rapidamente Todos os seus veículos Continue até chegar ao trator Com um ponto de interrogação ao lado Tá, eu acho que é esse daqui hein velho Beleza, mudei Temos que sair e pegar esse ponto eu acho Cultivar campos Os campos que podem ser colhidos Precisam ser cultivados Antes de voltarem a ser semeados Este campo foi colhido recentemente Agora precisa que alguém o cultive Beleza, vamos entrar aqui Cultivar campos Volta a entrar no trator E acople o arado Colocado por trás dele Tá, vamos acoplar aqui Beleza Boa Agora baixa o arado E dirija por cima do campo Para cultivar o solo Beleza Vamos abaixar ele Como eu faço isso Abaixar o arado Mesmo esquema aqui agora né Vamos ativar aqui o cruzeiro Vambora Só isso mesmo Eu acho que é só isso mesmo hein velho Temos que jogar as sementes Sei lá né Depois em cima eu acho Só fazer certinho aqui Beleza Vamos lá mano Chegar até aqui o ponto Cultivar campos Muito bem Chega de cultivo Você pode terminar o campo Mais tarde se quiser Beleza Então velho Então só vou chegar Até o final aqui E beleza Terminamos aqui Vamos levantar aqui o arado Boa mano Para a próxima tarefa Agora troque para o trator Com ponto de interrogação próximo E depois saia do veículo Para ativar a mensagem seguinte Aqui onde nós estávamos Deve ser esse daqui ó Beleza Semear campos Os campos cultivados Estão prontos para ser semeados Para isso você precisa De uma semeadeira Será que isso daqui É uma semeadeira? Semear campos Volte a entrar no trator E acople A ele a semeadeira Colocada atrás dele Vamos aqui então Acoplar Beleza Abastecer a semeadeira A semeadeira que você acoplou Está vazia Dirige o trator Até junto dos paletes De sementes A sua frente Beleza Pronto Abastecer a semeadeira Quando estiver perto O suficiente Comece a encher a semeadeira Com sementes Encha por completo Para continuar Tá É o RB Então vamos apertar Aqui o RB Está enchendo Da hora Boa 100% Semear campo Muito bem Agora dirija Até o campo Que está marcado No seu mapa Com o círculo verde Piscante Toque no ponto De interrogação Beleza Bora lá então Só ver esse mapa Confuso aqui Tá Exatamente aqui Onde nós estávamos É ali na verdade Vamos tentar Sair por aqui Então velho Calma aí Não quebra a máquina Não que esse daqui É muito caro Esse carro é um pouco Mais leve O trator Não é carro É tudo trator Na verdade Tá Vamos ver Aqui Beleza Semear campo Hora de semear Selecione a semente Que quer usar Baixe a semeadeira E dirija Por cima do campo Beleza Ok Vamos aqui Escolher a semente Ligue Baixe a semeadeira Em seguida Dirija por cima Do campo Para começar a semear Tá Antes Vamos selecionar Ela aqui Ali do lado Podemos ver Só que eu não sei O que é o que Velho Trigo Isso aqui Eu não sei O que é Isso aqui Eu também Não sei O que é Deveria mostrar O que é O que Vamos fazer Essas Rosinhas Aqui Ligue Baixe a semeadeira Temos que ligar Baixar Antes Vamos baixar E agora Podemos ligar Liguei Vamos lá Será que está indo Certo? Acho que está Vamos lá Vamos lá Então Até o Pio Ponto Velho Vamos ver A próxima Dica Por enquanto Chega de semear Você pode Continuar Mais tarde Se quiser Beleza Beleza Deixa eu só Ir até o Final Para fazer A parada Certinha Para Pelo menos Uma fileira Nascer No mesmo Tempo Vamos lá Velho Estou indo Desligar Desligar Levantar Como Desliga Essa parada Aqui Bom Não faço Ideia Como faço Para desligar Saindo do Veículo Ela desliga Né Beleza Vamos para a próxima Dica Mais tutoriais Se quiser saber Mais sobre Procedimentos Básicos Do trabalho Visite Os tutoriais No menu Principal Para mais Informações Últimas Indicações E agora Vamos para a última Parte Dessa visita Guiada Você Volte a mudar Para o trator Com ponto de interrogação E depois Saia do veículo Para ativar A próxima Mensagem Não é essa Não também Também não Boa Esse daqui Velho Vou sair aqui Loja de veículos Aqui podes vender Os teus veículos E ferramentas Ou comprar Equipamentos Novos Bom isso Hein Você pode visitar A loja Ativando o símbolo Das compras Na sua frente Ou ativando Em qualquer local Pressionando o botão Mostrado abaixo Tá Então apertando Y Nós vamos conseguir Vir aqui Nas Na loja Na verdade Bastante coisa Aqui Ceifadeiras Tem umas bem caras Preciso de bastante Dinheiro Para comprar Essas paradas 430 mil Uma ceifadeira Deve ser bem top Ela né Temos também Colher Beterrabas Beterrabas É Beterrabas Temos também Aqui Adubadoras Temos várias Paradas Aqui Reboques Carroças Bem da hora Isso Mano Olha Motosserras Eu posso Comprar Uma motosserra Mano Só que eu não vou Comprar Acho que eu não vou Usar por enquanto Pulverizadores Caraca Olha esse caminhão Pulverizador 245 mil Que bica Mano Beleza Final da visita guiada E assim termina Nossa visita guiada Fique atento A mais pontos De interrogação Que fornecem Informações Sobre elementos Específicos Do jogo Você também Pode usar Uma das cabines Telefônicas Para encontrar Explicações Adicionais Beleza Mano Agora sim Estamos Por conta Aqui Velho Ó Que bonito Aqui mano Que é a nossa fazenda Não sei se é essa Nossa fazenda Acho que aqui Não é não Vamos ver Aqui podemos Comprar a fazenda Eu acho Exatamente Aqui podemos Comprar o campo Só que eu tenho Os meus Para cuidar Tá Aqui eu preciso Depois Arar Essa parada Aqui né E semear Ele depois Com mais trigo Velho Tá Aqui eu acabei De despejar A parada Bom Tô pegando As manhas Aqui do jogo Cadê Isso daqui Faz o que Poderia mostrar O que é o que Né velho Mas eu acho Que isso daqui É para Arar Ou não É o de semear Esse é bom É fácil saber Esse aqui é da semente Vamos mudar aqui Para esse daqui Ó Vamos Continuar Fazendo isso daqui Baixar arado Beleza Vamos levantar Ele agora Continuar A fazer A fazer Isso daqui Velho Seria melhor Continuar A plantar Aquelas paradas Lá Eu acho Hein velho Vamos deixar Certinho Aqui Acho que eu preciso Deixar uma distância Né Deles Mais ou menos Assim Assim Acho que está legal Vamos lá Baixar de novo Mano Esse campo É muito Gigante Velho Pensando em Contratar Alguém Para fazer Isso Deixa eu Contratar Contratar o Trabalhador Beleza Contratei Então eu posso Sair aqui Ele vai Continuar A fazer Isso Por um Preço Ali Tem 8.947 Vai diminuindo Os centavos 46 Eu acho Que ele trabalha Por hora Mas eu não posso Me esquecer De vir aqui Verificar Depois Para ver Se ele está Fazendo direitinho Ou está Dormindo E se ele está Indo rápido Com agilidade Vamos fazer A mesma coisa Aqui nas sementes Velho Com esse Cara Aqui Contratar Trabalhador Pronto Beleza Contratamos Mais um Trabalhador Aqui Ele vai Fazer o Serviço Direitinho Aqui Vamos ver Ah mano Trabalha Aí Ué Ele não Quer trabalhar Esse cara Pera aí Deixa eu Dar um Jeito Nele Aqui Deixa eu Dar um Jeito Nesse Cara Velho Olha Já nasceu A parada Que rápida Não sei O que é Isso daqui Sei que já Nasceu Ah não Não nasceu Não Esse aqui É o do lado Velho Tá Vamos aqui De novo Temos que colocar Acho que certinho Para ele aqui Começar a fazer A parada Agora sim Contratar Vamos ver Vamos ver Se agora Vai Beleza Agora foi Vamos sair Aqui Deixar ele Trabalhando Vamos dar Uma olhada Aqui no Outro Se está Trabalhando Direitinho Ele não Deixa Ele faz Em tudo Vai ficar Uma parte No meio Sobrando Mas beleza Fiz errado Então Beleza Todos trabalhando Aqui Não tem o que Trabalhar Aqui Que é para Comprar As paradas Eu acho Lojas De veículos Beleza Vamos ver Aqui Ah mano Não pega Isso daqui Não Vou sair Do carro Acho Carro não Trator É Aqui é a loja Mesmo Para entrar Na loja Então beleza Bom Aqui Isso daqui Não vou fazer Mais nada Por enquanto Eu vou precisar Arar Essa parada Aqui Só que o cara Está usando Então eu vou Precisar Esperar Ele terminar Para eu Poder Utilizar Aqui Tem como Pegar Um carro Para dar Um Rolê Por aqui Vamos fazer O seguinte Vamos ver Onde Que está Coletando Aqui Eu acho Que esse daqui Vai ficar pronto Mais rápido Que é o Semeador Deixa eu ver Onde Que é Que ele Está Aqui É Entre o 24 e o 25 Tá Eu vou levar A parada Aqui então Vou deixar Aqui perto É Pera aí 24 e 25 Né Vamos ver Aqui onde É o 24 e 25 Para cima Ali Porque eu sinto Falta de um Mapa melhor Velho O mapa que me guia Melhor Deixa eu deixar O mapa aberto Aqui Tá Já sei Aqui É só virar Aqui A direita A esquerda Na verdade Esse mapa É confuso Espera aí Deixa eu ver Se eu estou indo Certo Beleza Só seguir Reto Aqui Já vamos Cair Lá no Campo 24 e 25 Eu vou deixar Essa parada Lá E vou Dar um Rolê Aqui Por essa Cidade Eu acho Que tem Uma cidade Por aqui Não é Possível Que só Tenha Fazendas Por aqui Tem mais Um ponto De interrogação Aqui Vamos ver O que é Ah tá Aqui é A visita De novo A visita Guiada Lá O tutorial Tá Aqui é O campo De trigo Vamos lá Na frente Queria saber Como eu faço Para produzir ovos Velhos Ovos Dá muito Dinheiro Mano Preciso Comprar Galinhas Eu acho Vamos ver Isso também Só deixar Parada Aqui Exatamente Aqui Que ele Tá Trabalhando Vamos Desacoplar Aqui Eu queria Um carro Melhor Para ficar Andando Mas Eu acho Que não Tem Cadê Os passarinhos Os passarinhos Estão aqui Para trás Passarinhos Galinhas Estou indo Nessa Velho Acho Aqui do lado Para a Esquerda Exatamente Aqui dentro Tem uma galinha Ali Vamos lá Dar uma Olhada Vamos ver Se eu posso Comprar Galinhas Não sei O que eu posso Fazer Vamos Estacionar Aqui Aqui A loja Saia do Veículo Boa Beleza Vamos ver Aqui as galinhas Usar a escada Aqui Ó Tem galo Aqui 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 é um galo Cadê as galinhas Mano Não tem um galinho Eu acho Eu acho Que eu não tenho Galinhas Como que eu faço Para comprar Galinhas Galo Como eu compro Uma mulher Para você Hein mano Beleza Vamos ver Como eu faço Para comprar Galinhas Será que é Naquela loja Também Que eu compro Tem uma marcação Aqui Galinheiro Quando comprar Galinhas Elas serão Entregues Diretamente Nesse local As galinhas Põe ovos Que você poderá Vender Em locais Marcados No mapa Tá Agora Eu quero saber Aonde que eu compro As galinhas Velho Vamos ver O que é isso Daqui É Livre-se Da palha E do feno Se você tiver Um excesso De fardos De palha Ou feno Pode colocá-los Aqui E receber Algum dinheiro Em troca Ah Tá Ah Então aquele Feno Como eu faço Para pegar O feno Será Aquele campo De trigo Lá Tem várias Palhas E fenos Eu acho Queria ver Como eu faço Para pegar Será que precisa De uma máquina Especial Como eu entro Como eu entro Na loja Aqui De novo Não sei Como eu entro Na loja Aqui Aqui Vamos ver Como eu entro Na loja Agora que eu quero Entrar na loja Eu não consigo Velho Vamos ver Se tem mais Alguma marcação Por aqui Mas deveria ser Aqui Né velho Aí Entrei Beleza Vamos ver Aqui Vamos ver Se eu consigo Comprar galinhas Acho que não Aqui Acho que eu não consigo Comprar galinhas Não Promoções Nada em promoção Que bom Preciso de alguma coisa Para pegar O feno E as palhas Vamos ver Reboque Seboque Arado Colher batatas Máquinas De virar Feno Nossa Que máquina Esquisita Velho Tá Tecnologia De fardos Ó As Enfardadeiras Recolhem A palha Ou feno Soltos E os transformam Em fardos É disso Que eu preciso Só que é bem Caro isso Velho É bem caro Mesmo Mano Dá para fazer Um empréstimo Aqui não Ah eu já possuo Ó Você já possui Vamos na nossa Garagem aqui Qual que é o nome Da parada Enfardadeiras Tá Garagem Cadê as Enfardadeiras Cadê Mano Tem bastante Coisa aqui Na minha loja Será que é isso Daqui Ó Não Ceifadeiras Tratores Tratores Ué Não tenho Não essas Enfardadeiras Aí Ceifadeiras Precisam De uma barra De corte Para funcionar Tá Será que Com essas Ceifadeiras Eu posso Coletar Também Aquele Feno Falou que Eu já Tinha Só que Eu não Estou Vendo Aqui Barra de cortes Tá O arado Na verdade Eu tenho pouca coisa Aqui na minha loja Ué Ali já Diz Que Ah tá Você já Possui Zero Ah tá Agora Entendi 58 mil Velho É muito Dinheiro Eu não Tenho Esse Dinheiro Velho O grande Problema É esse Vamos ver Se os caras Estão trabalhando Lá Estão trabalhando Só que Tem bastante Campo Ainda O outro Também Está indo Mais rápido Esse daqui Está indo Bem mais rápido Ele está Soarando Também O trabalho Difícil É o desse Daqui Está semeando Não Esse daqui Está arando Na verdade Esse está Semeando 67% Ali ainda Vamos ver se Aumenta 66% Diminui Na verdade Tem bastante Aqui ainda Vamos deixar o cara Trabalhando Isso aí Bom galera Eu vou ficando Por aqui Nesse segundo Vídeo Aqui no Farm Simulator 2015 E aos poucos Eu vou Pegando as manhas Do jogo E eu conto Muito com a ajuda De vocês Para me ajudarem Aqui nesse jogo Pois Eu não manjo Nada Do jogo Eu comecei Jogar ele Sem manjar Nada Agora estou Manjando Mais um pouco Dele Só que Ainda é pouco Então Dê dicas Está nos comentários Vocês vão Me ajudar Bastante Eu vou ver Também com Torras Nós gravamos O modo Multiplayer Beleza Bom Então é isso Vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar A divulgação No canal Se inscreva Caso Não seja inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais